Oi gente, sou a Mari Pavan, sou fundadora do Agilisa Lab e hoje eu vou trazer um vídeo muito importante para você que quer trabalhar com serra circular. Dicas de segurança para não ter erro na hora de usar. Quando a gente está falando de máquinas de corte, de máquinas rotativas, a nossa primeira e principal preocupação deve ser sempre com segurança. Esse é um tipo de coisa que exige todo o nosso cuidado e toda a nossa atenção, então eu trago hoje também dicas adicionais para ajudar a garantir mais ainda a sua segurança aí. Eu dividi essas recomendações em três partes. A primeira que é a preparação e regulagem da máquina e dos materiais para corte. A segunda são os equipamentos e cuidados com a sua proteção individual. E a terceira, cuidados para você lembrar de ter durante o uso. E hoje eu vou mostrar tudo isso para vocês com o apoio da Vonder Ferramentas. Bora lá aprender! A primeira coisa que a gente faz antes de usar a serra é fazer a adequada regulagem dela de acordo com o tipo de corte que a gente vai fazer. E para isso eu te oriento a fazer uma coisa que às vezes a gente esquece de fazer, que é ler o manual de instrução, que vem cheio de dicas e de recomendações que ajudam muito a gente na hora de usar. E aí usar os discos de serra que são adequados ao serviço que você vai fazer. Um serviço mais rápido e mais bruto, assim, que não precisa de um acabamento tão bom, ou um serviço mais minucioso, que exige um acabamento mais fino. Quem define isso é o tipo do disco de corte que você usa. Também ter bastante atenção a uma trava automática, um botão chamado de lock-off, que é um botãozinho que a gente aperta logo do lado do gatilho para poder fazer a máquina funcionar. Isso é uma trava de segurança para evitar que a gente bata a mão no gatilho sem querer e a máquina funcione sem a gente estar preparada para isso. Outra coisa importante é regular a altura da lâmina de acordo com a espessura da madeira que você vai cortar. Não é recomendado deixar toda a lâmina para fora para fazer um corte bem profundo se você está usando uma madeira que tem uma espessura bem menor. Isso além de forçar mais a máquina, pode te expor mais a um acidente no caso de um eventual coice ou rebote da máquina. Então o ideal é deixar sempre uns dois ou três dentes só passando além da espessura da madeira que você vai cortar. E nunca, 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 retirar a capa que protege a lâmina de corte. É ela quem se abre quando a gente entra no corte na madeira e logo depois que a gente tira ela volta e cobre novamente a lâmina, evitando assim um acidente ou às vezes um rebote, um coice quando a gente coloca ela numa mesa e ela ainda está funcionando. Passo número dois, fundamental cuidar da nossa própria segurança. Isso a gente faz com cuidados e equipamentos de proteção individual. O primeiro deles é usar sempre roupa, gente, de manga curta ou se você está de manga comprida, afastar as mangas e dar preferência para roupas que são justas ou colocar para dentro da calça para não ficar uma roupa muito folgada, correndo risco de enroscar em algum lugar. Usar calça comprida e bota ou um sapato fechado. Se você por acaso tem cabelo comprido como eu, prender ele num rabo de cavalo ou num coque alto para garantir que ele vai ficar ali bem presinho. Use uma máscara bem fechadinha porque durante o corte a serra faz bastante pó e aí não é legal a gente ficar respirando esse resíduo. Fundamental, gente, um óculos de proteção de preferência que tenha proteção lateral e superior para evitar que os resíduos também entrem pelo lado ou pela parte de cima. Protetor auricular, pode ser tanto de concha como esse que eu estou usando ou aquele menorzinho de plug. E se você for usar luvas, use luvas bem justas, mais apertadas mesmo. Não use aquelas de algodão que às vezes ficam com fiapinhos ou que ficam mais frouxas na mão. Beleza, Mari, já regulei minha máquina, já estou aqui vestida todas de equipamento de proteção individual. Quais são os cuidados que eu preciso ter na hora H? O primeiro deles, e muito importante, é você sempre deixar bem firmes as madeiras que você vai cortar. Então sempre prendê-la na sua mesa ou na sua bancada usando um grampo ou um sargento. Nunca segurar uma madeira com a mão e cortar com a outra, hein? E também lembrar de apoiar as duas extremidades. Muitas vezes a gente coloca uma tábua de madeira na ponta da mesa, corta uma metade e deixa a outra metade cair. Isso não é recomendado. Porque isso pode cair na sua perna, no seu pé e te machucar. Pode enroscar no fio da máquina e às vezes dá um tranco que você não está esperando. E uma outra questão é que dependendo da espessura da madeira, ela vai dobrando e ela pode apertar, ela pode pressionar o disco de serra, aumentando o risco, por exemplo, de um coiço ou de um rebote. Então, lembra, duas pontinhas sempre apoiadas e seguras. Tem uma outra coisa que vale para toda vez que você for usar qualquer máquina, que é você ter muita atenção e cuidado durante o uso. O que eu quero dizer com isso? É você não prestar atenção em mais nada além do que você está fazendo. E principalmente pensar nas partes do seu corpo. Então, se você está segurando a máquina com uma mão, está atenta. Onde vai estar a outra mão? Não colocar a mão perto da serra, não colocar a mão por baixo. Está atenta com partes do seu corpo. Está sempre olhando também para como está a sua postura, seu corpo perante a máquina e só então começar o serviço. E também manter o seu corpo do lado correto da lâmina. A serra circular, ela acabou que foi feita, mas para quem é destra. Por quê? Porque quando a gente segura com a mão direita, a lâmina fica para o lado de fora. A gente fica com o nosso corpo ao lado oposto da máquina. Então, se você por acaso for canhota, é importante você se adequar para não manter a lâmina próxima ao seu corpo. Sempre na extremidade oposta. Uma outra recomendação muito importante, que vale na verdade para qualquer máquina de corte, é que você nunca começa o corte ou liga a máquina com a lâmina ou a serra já encostada na madeira. Você dá sempre um espacinho para trás, você dá uma folga entre a madeira e a lâmina, funciona a máquina já na rotação desejada e só então começa o corte. Ou seja, a gente nunca liga a máquina já com a lâmina bem encostadinha na madeira. Da mesma forma, vamos imaginar que durante o corte, você já está lá no meio da madeira, já está fazendo o corte e aí aconteceu alguma coisa esquisita ali e você desligou a lâmina. Então, toda vez que acontecer isso, está uma coisa meio estranha, você não sabe direito o que está acontecendo, você tira a mão do gatilho, desliga a máquina com ela parada e se você vai recomeçar esse corte, você afasta de novo ela um pouquinho da superfície nova que você vai cortar, funciona a máquina e só então você entra de novo na madeira. Da mesma forma, nesse exemplo que eu dei de você precisar parar de funcionar a máquina no meio de um corte, você nunca, nunca, nunca puxa a máquina para trás. Se você desligar a máquina, você deixa ela parada, espera ela desligar e aí você tira ou coloca ela de novo para recomeçar o corte, mas nunca puxa ela para trás. Como a gente viu, a serra circular é uma máquina de uso manual, manual, ou seja, a gente segura a máquina e passa por ela sobre a madeira. Não é recomendado adaptar a máquina para transformar ela numa serra estacionária, ou seja, virar ela de ponta cabeça, tirar a proteção e passar a madeira. Porque quando a gente está usando ela na mão, a gente consegue sentir a velocidade, a força que a gente está fazendo nela na madeira. Então, máquina manual a gente usa como máquina manual e não como máquina estacionária. A última coisa que a gente faz antes de funcionar a máquina é ligar ela na tomada. Então, todos os ajustes de lâmina, instalação, regulagem, a gente faz com a máquina fora da tomada. E a hora que você ligar, muito importante deixar o fio para trás do seu corpo, para evitar que conforme você ande, conforme você avance sobre o corte, você corre o risco de enroscar a perna no fio. E uma última dica que eu te dou, que vale para qualquer máquina de corte, rotativa, de furar, é você ir ganhando familiaridade, quase ganhando intimidade com a máquina. Então, no nosso caso aqui da Serra Circular, talvez seja legal, se você nunca usou, começar cortando uma madeira mais macia, como um pinus, por exemplo, e fazer alguns cortes, não de uma peça que você vai usar, mas pegar a máquina, testá-la com cuidado, fazer um corte meio livre, para você sentir como é a máquina e ir se acostumando mesmo, como ela é na sua mão e como é o seu jeito de segurar, a sua postura, como fica mais fácil, mais confortável e mais seguro para você. E lembrar sempre de checar se as peças estão bem apoiadas, se a máquina está bem regulada. Eu digo que eu sempre faço tudo isso duas vezes, que eu ainda acredito que o seguro morreu de velho. E se você também adora usar as Serras Circulares, se você tem alguma dica adicional que faltou aqui nesse vídeo, me deixa nos comentários. E se inscreve aqui no canal, tem sempre vídeo novo para te ajudar com todas essas coisas bacanas para a gente fazer em casa.